Falaram que o show foi meio assim... Esse é onde começa... Fala galera! Hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra o lutaço de Jéssica Batistaca e Cláudia Gadelha no UFC Japão. O Brasil está brilhando na vela mundial e tem atletas concorrendo ao prêmio de melhor do ano no esporte. Quem também está entre os melhores do mundo é Neymar, já garantido no top 3 da bola de ouro da FIFA. Falando em futebol, o brasileirão está ainda mais acirrado e teve diversas mudanças na tabela no fim de semana. O Santos é o novo vice-líder. Tem ainda esporte paralímpico, tênis internacional, Copa do Brasil e muito mais para você agora na sua resenha esportiva de toda semana. E a gente começa esta edição com o tradicional resumo das atividades da missão Atletas de Cristo. O boletim de hoje é com Marcos Grava. Olá, meus queridos amigos do programa Atletas no Ar. Aqui é Marcos Grava, presidente da missão Atletas de Cristo no Brasil e mais um boletim especial a respeito da nossa missão. Estamos em festa, isso mesmo. Nosso querido Sampaio Correia, time de futebol profissional lá do Maranhão, conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com a presença dos Atletas de Cristo e a nossa liderança do grupo à frente desse projeto. Parabéns a todo o elenco do Sampaio Correia e também parabéns ao nosso líder, o Edson, que está cuidando muito bem dos Atletas de Cristo ali no Maranhão. E lembre-se, 12 a 15 de outubro, imperdível, quinto curso nacional de capacitação técnica e futebol lá em Curitiba. Para você que gosta de evangelizar, utilizando essa ferramenta fantástica do futebol, não pode perder. Entre em contato conosco, cursos, arroba, atletasdecristo.org. Até a próxima semana com mais um Boletim Especial. Já que o Marcão falou sobre o Sampaio Correia, que conquistou o acesso à Segundona, vale lembrar aqui das outras equipes que já se garantiram na Série B. São elas o Fortaleza, que encara o Sampaio nas semifinais da Terceirona, e o São Bento e CSA, que fazem a outra semifinal. Pois é, lembrando que a Terceira Divisão tem um quadrangular final, que decide os times que sobem para a Segunda Divisão, que são os semifinalistas. O campeão sai em dois jogos na finalíssima. Então, parabéns às equipes que subiram. Torben e Lasgrael já se aposentaram das disputas olímpicas, mas continuam colocando o Brasil no pódio em competições internacionais de vela. Eles lideraram a tripulação, que ficou com a medalha de bronze no Mundial, de veleiros clássicos de 6 metros. Os irmãos que juntos têm sete medalhas olímpicas velejaram a bordo do icônico Saskia, barco projetado em 1934 com a grife britânica de Sir William Fyfe. Eles lideraram o barco ao bronze no Mundial de Veleiros Clássicos, 6 metros, com a companhia de Renata Pericano, Marcos Tenke e Colin Gome, em Vancouver, no Canadá. Os brasileiros perderam 27 pontos para garantir a medalha. O título em Vancouver ficou com o barco espanhol Bribon Galan, que foi capitaneado pelo rei da Espanha, Dom Juan Carlos. Aos 79 anos, o rei emérito conquistou seu primeiro título mundial. Ele chegou a se aposentar do esporte em 2011, mas voltou a competir pouco depois. Ainda no esporte marítimo, as campeãs da temporada 2017 da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento e vice-campeãs mundiais da classe 49FX, Martini Grael e Cayena Kunze, foram indicadas mais uma vez pela Federação Internacional de Vela ao prêmio de melhores velejadoras do ano. Esta é a terceira vez que as brasileiras concorrem ao troféu. Em 2014, elas levaram o prêmio para casa, após um ano histórico com ouro no Mundial de Classes Olímpicas. O anúncio dos vencedores nas categorias masculino e feminino sai no dia 7 de novembro, em Puerto Vallarta, no México, sede da conferência anual da World Sailing. A dupla brasileira teve um excelente desempenho na temporada 2017. Conquistou a Copa do Mundo da World Sailing com três ouros nas três etapas disputadas, Miami, nos Estados Unidos, Rier, na França e Santander, na Espanha. Elas também ganharam a medalha de prata no Mundial disputado na cidade do Porto, em Portugal, em agosto. Para completar, Martini se prepara agora para se tornar a primeira velejadora do Brasil a participar da regata de Volta ao Mundo, a partir de outubro. O prêmio de melhor velejador do ano é um dos troféus de maior prestígio no mundo da vela. Criado pela Federação Internacional em 1994, já foi conquistado quatro vezes por velejadores brazucas. Robert Scheid, em 2011 e 2004, Torben Grael, em 2009, Martini Grael e Caena Cuse, em 2014. E sem sair da água, o surf feminino brasileiro tem um futuro promissor. Uma pequena surfista de apenas 12 anos tem talento de berço. Sofia Medina, como o nome dá a entender, é a irmã caçula do campeão mundial Gabriel Medina. No domingo, ela conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-12, em competição disputada em Ubatuba, no litoral paulista. Na categoria principal, Luana Coutinho foi a vencedora entre as profissionais e faturou R$ 4 mil de prêmio. O atirador Geraldo Rosenthal conquistou ouro na Copa do Mundo de Tiro Esportivo Paralímpico. O brasileiro de quebra ainda fez o novo recorde das Américas em sua prova. Rosenthal garantiu a medalha de ouro na prova P5, pistola de ar 10 metros em pé, SH1, na Copa do Mundo disputada em Ozijek, na Croácia. O gaúcho fez 351 pontos. Além do lugar mais alto do pódio, Rosenthal quebrou o recorde das Américas e ficou com o sexto lugar na prova P3, pistola de ar 25 metros em pé, SH1. A Copa do Mundo de Tiro Esportivo é organizada pelo Comitê Paralímpico Internacional e vai até esta quarta-feira. Esta é a quinta etapa do evento, que já passou por Emirados Árabes, Polônia e Itália, e ainda vai para a Tailândia de 8 a 11 de novembro. Vamos fazer um rápido intervalo e em seguida voltamos com o lutaço entre brasileiras no UFC Japão. E a seleção feminina de futebol troca de comando de olho na Copa do Mundo. É daqui a pouco, não sai daí! É daqui a pouco, não sai daí! Já estamos de volta com o Atletas no Ar e o assunto agora, meu amigo, é MMA. As brasileiras Jéssica Batistaca Andrade e Cláudia Gadelha fizeram o co-evento principal do UFC Japão e deram um espetáculo para o público japonês em Saitama. A primeira colocada no ranking, a Potiguar Gadelha, era a favorita no confronto. Mas a paranaense Andrade, quarta colocada, foi quem surpreendeu com uma atuação brutal que lhe rendeu a vitória por decisão unânime dos juízes. As duas meninas brazucas roubaram a cena com uma das melhores lutas da história do MMA feminino. No fim das contas, a força de Andrade venceu a técnica de Gadelha. Empolgada com a vitória, Jéssica deu uma cutucada em Gadelha na entrevista pós-luta, já que Gadelha trocou a equipe Nova União por treinos nos Estados Unidos. Muito obrigado, só tenho que agradecer ao meu mestre Paraná. Sem ele nada disso seria possível. Eu treinei muito para essa luta. Treinei demais. Eu não preciso ir fora do Brasil para procurar treino. Eu tenho tudo na minha casa. Batistaca, que vinha de derrota para a campeã Peso Palha, Joana Iedrezic, se credenciou novamente para disputar o cinturão ao superar a número um do ranking. A lutadora falou sobre o que é preciso para passar por cima da polonesa e conquistar o tão sonhado cinturão. Acho que continuar treinando, eu prometi para mim mesmo que cada luta que eu fizesse eu ia voltar mais focada, melhor, e é isso que eu estou fazendo. E ficou no quase atual número um do tênis no Brasil, a tenista Bia Radamaia, de 21 anos, deixou escapar a chance de conquistar o primeiro título de expressão da carreira na decisão do Torneio Internacional de Seul, na Coreia do Sul. Bia Maia jogava para quebrar um longo jejum do Brasil, o que não vê uma tenista brasileira conquistar um título fora do Saibro desde 1974, quando Maria Ester Bueno venceu o Aberto do Japão há 43 anos. Por outro lado, só por estar na decisão, ela encerrou um período de 34 anos sem finais no tênis feminino do país na quadradura. Diante da Letan Jalena Ostapenko, campeã de Roland Garros, no primeiro semestre deste ano, Bia não se omitiu. E com o primeiro set duro, mostrou que poderia surpreender a adversária e conquistou de forma suada o primeiro set. No entanto, a brasileira, que estava pela primeira vez em uma final de tênis profissional, não conseguiu segurar os bons saques da Letan. Sofreu a virada e foi derrotada por dois sets a um na decisão do WTA, parciais 6-7, 6-1 e 5-4. Apesar da derrota, a jovem paulista pulou da posição 71 para a 58 do ranking mundial. Tem muito futuro essa menina, hein? Tem futuro mesmo. Ainda falando de mulheres no esporte, a técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, Emili Lima, foi demitida do cargo pelo presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero, após uma reunião na sede da entidade. Emili Lima assumiu o comando da Seleção Feminina em novembro de 2016, para iniciar o novo ciclo para a disputa do Mundial e também das Olimpíadas. Mas os resultados recentes deixaram insatisfeito o comando da CBF, que optou pela saída, apesar do pedido de atletas, para que ela seguisse à frente do time. Após a demissão, a treinadora fez questão de agradecer a oportunidade dada por Del Nero, mas lamentou o distanciamento do dirigente em razão de outras funções, que, segundo ela, teriam feito com que ele tirasse conclusões baseado em outras opiniões. A técnica afirmou ainda que faltou o suporte do coordenador de futebol feminino, Marco Aurélio Cunha, e que sabia que ele nunca teria sido a favor de sua contratação. Após a passagem pela Seleção, Emili planeja um novo rumo na carreira, mas ressaltou o carinho recebido pelas atletas. De acordo com a técnica, o grupo entregou ao presidente da CBF uma carta contra sua demissão. Ontem à tarde, a CBF divulgou o nome do novo técnico. Vadão volta a comandar a equipe feminina. O jogador mais caro da história do futebol, Neymar, está entre os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, junto com o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi. O vencedor será conhecido em cerimônia de gala no dia 23 de outubro, em Londres. Neymar retorna à lista final após ficar ausente no ano passado. Em 2015, o atacante brasileiro também ficou entre os três finalistas, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, perdendo a disputa para os craques. Lionel Messi já ganhou cinco vezes o troféu de melhor do mundo. Já Cristiano Ronaldo venceu quatro vezes. O atacante do Real Madrid é o principal favorito para levar o prêmio neste ano e igualar o número de troféus do jogador do Barcelona, principalmente por ter sido um dos principais nomes dos merengues na conquista da última Liga dos Campeões da Europa. E foi essa ambição pela conquista do prêmio de melhor do mundo, um dos motivos que levou o Neymar a trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Um investimento de 222 milhões de euros, cerca de 831 milhões de reais, feito pelo clube parisiense para tirá-lo do futebol espanhol. O atacante brasileiro acreditava que seria muito difícil ganhar evidência para cobiçar o prêmio com a sombra de Messi no clube catalão. A definição do vencedor será feita da seguinte forma. 50% dos votos serão através de votação do público e 200 jornalistas. A outra metade, conforme votação de técnicos e jogadores. Boa sorte ao nosso menino Neymar. Boa sorte, com certeza. O Neymar já provou que dentro de campo sabe jogar bola, mas precisa ainda aprender um pouquinho a lidar com os companheiros, porque se envolveu aí, foi o assunto da última semana, com uma polêmica, digamos assim, quase extra-campo, né, Thiago? É, essa polêmica aí com o Cavani, de quem bate o pênalti, eu acho que pegou mal para o nosso menino Neymar. Eu acho que ele tem que aí rever o que ele anda fazendo no futebol aí, porque o futebol não é só bola na rede, né? Tem muito mais do que isso. E tem uma criançada, tem uma galera que gosta muito de futebol e se inspira nesses craques, né? É, o Neymar já mostrou em algumas ocasiões que em determinados momentos de pressão ele desmorona, às vezes acaba não conseguindo lidar com a pressão, tanta provocação de adversários, até mesmo com essa questão do ego, né? Então precisa trabalhar um pouco mais isso, é um jogador relativamente novo, mas que já tem uma boa estrada no futebol, já era para ter deixado tudo isso para trás, né? É, o menino Neymar está virando o ex-menino Neymar. Agora eu acho que o Cristiano Ronaldo leva, eu acho que não é dessa vez que ele leva, tem tudo para levar daqui uns dois anos, o Neymar está jogando demais, mas eu acho que em 2017, o Cristiano Ronaldo leva. É, mas o Messi também está ali, né? Eu acho que o Neymar ainda vai ser o terceiro, né? O Messi está ali fazendo gols aí pelo Barcelona, então quem sabe. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa, na volta tem bola rolando no Campeonato Brasileiro. O Santos tomou a vice-liderança do Grêmio, a gente mostra tudinho daqui a pouco. O Santos tomou a vice-liderança do Grêmio, Estamos de volta com o Atletas no Ar e agora com o momento que todo mundo adora, que é ver bola rolando no Brasileirão. A 25ª rodada começou no sábado, com o Flamengo empatando em casa. Já o Santos voltou a vencer, deixando para trás a eliminação na Libertadores da América. O resultado colocou o Peixe na vice-liderança, posição que só foi confirmada no dia seguinte. Abrindo a rodada no sábado, o Flamengo, nitidamente de olho na final da Copa do Brasil, recebeu o Havaí, que luta contra o rebaixamento. O Flamengo começou martelando, mas sem lá muita eficácia. Já o Leão assustou mais, como neste chute de Pedro Castro, de cara com Diego Alves. Só que o goleirão levou a melhor, justificando o investimento nele. O problema é que na cobrança de falta, a defesa rubro-negra vacilou, e a bola de Pedro Castro chegou uma treira na rede. 1x0 Havaí. No segundo tempo, o Flamengo deu mais trabalho a Douglas, que trabalhou bem, até que Rodinei acertou um chute no ângulo, dessa vez sem chance para o arqueiro havaiano. 1x1, resultado bom para os visitantes, e nem tão bom assim para os donos da casa. Depois de uma eliminação improvável na Libertadores, resta ao Santos fazer um bom campeonato brasileiro para retornar à disputa internacional do ano que vem. Com esse espírito, o Peixe foi para a batalha, inclusive vestindo uniforme camuflado, é isso mesmo, diante do Atlético Paranaense na Vila. Numa partida equilibrada, os donos da casa marcaram quando o Jean Mota chutou, o Everton rebateu e Bruno Henrique aproveitou a sobra, 1x0. Com mais uma atuação segura de Vanderlei, o Peixe segurou o furacão, garantindo 3 pontos e agora a segunda colocação na tabela. O domingo de Brasileirão teve tropeço do Grêmio com um lance polêmico no fim da partida a favor do Bahia. Botafogo venceu na raça e entrou no G6. Já no clássico São Paulo e Corinthians, tudo igual. Um luta contra o rebaixamento, o outro tenta se manter na ponta com boa folga. São Paulo e Corinthians fizeram um bom jogo e, no primeiro tempo, parecia que o momento dos dois times é exatamente o contrário da realidade. Enquanto o Tricolor bateu um bolão, o Alvinegro se viu aquado. Depois de uma boa troca de passes, Petro chutou cruzado. Cássio deu um migué naquele salto protocolar e a bola foi na rede, 1x0. O Tricolor manteve a pressão, chegou a balançar a rede de novo, mas o juizão marcou falta de prato em Cássio. Sem conseguir marcar de novo, no segundo tempo, os donos da casa ainda viram o Corinthians empatar com o Cleisson, 1x1. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Palmeiras. E enquanto o Verdão sonha com o título, que ainda está bem longe, o Flusão acende o alerta, já que pela quarta vez não conseguiu vencer na competição. Egídio mandou uma bomba de fora da área, longe do alcance de Júlio César. Golaço, que rendeu a vitória ao time paulista, 1x0. Outro carioca que jogou nesse horário, o Botafogo, foi ao Paraná e venceu de virada ao Coritiba, mostrando força após a eliminação na Libertadores. Eu sei que não vale no placar, mas Gatito Fernandes bem que merecia um gol, depois de defender o pênalti de Carleto. Só que pouco depois, Carleto levantou e o Werley fez de cabeça 1x0 coxa. Roger também usou a cabeça para deixar tudo igual. Aí Bruno Silva cruzou e Guilherme colocou o Glorioso na frente. É, depois o moleque ainda saiu cheio de marra. E lembra do pênalti perdido por Carleto? Pois é, o lateral se redimiu nesta falta que ele mandou no cantinho de Gatito. 2x2. Mas a tarde era dos cariocas. E na jogada seguinte, João Paulo deu os 3 pontos para o Botafogo. Resultado que colocou o Glorioso na sexta posição. Alô Libertadores 2018, eu tô chegando. Quem também está firme ali na zona de classificação é o Cruzeiro, que venceu o Atlético Goianiense em Goiânia. A Rascaeta pegou a sobra na entrada da área e fez 1x0. Depois, Nonoca deu um bolão para Rafael Sobs e o atacante de cara com goleiro encerrou o jejum de 18 partidas sem marcar. O Atlético descontou com Luiz Fernando, mas a vitória foi cruzeirense. Que ânimo para a final da Copa do Brasil, hein? Na Arena Condacha, Pecoense bateu a Ponte Preta pelo placar mínimo. Lucas Marques emendou uma pancada do meio da rua e fez o golaço da vitória do Verdão, que deu um salto na tabela. A ponte desceu para a zona de rebaixamento. Quem também saiu do Z4 foi o Vitória, que bagunçou o Atlético Mineiro em Minas. Já de cara, aos dois minutos, Neilton abriu o placar para o Leão da Barra. Pouco depois, Fred deu um passe de letra para Casares empatar. Parecia a reação do Galo. Ledo engano, porque o Vitória foi mais eficaz nas chegadas. Trelles ganhou de Vitor e cruzou para Iago colocar o rubro negro de novo na frente. Depois de um chutão para a frente, Trelles venceu a marcação e tocou por cobertura na saída de Vitor. 3 a 1 vitória. A derrota em casa custou o emprego do técnico Rogério Micali. Encerrando os duelos de domingo, confronto de tricolores com Bahia e Grêmio em Salvador. O jogo já se encaminhava para o final cerado, quando o juiz marcou o pênalti neste lance. Foi? Não foi? Polêmico, né? Decide aí. O fato é que Rodrigão foi para a cobrança e fez o gol da vitória baiana. O resultado tirou o Grêmio da vice-liderança. Fechando a rodada, Esporte e Vasco jogaram na Ilha do Retiro. E a partida teve polêmica, para não fugir da regra do futebol brasileiro. O Vasco arriscou o primeiro no chute longo de Nenê. Mas foi o Esporte quem teve as primeiras chances claras de gol. Como nesta chegada de André, que o atacante mandou por cima. E nesta sobra, que o jogador também errou o alvo. Mas a coisa começou a mudar quando Diego Souza se irritou nesta disputa. E acabou levando o cartão amarelo. Pior, Fulo Urmeia falou alguma bobagem ao juiz e foi expulso. Aos 20 minutos do primeiro tempo. Aí o Vasco se aproveitou. Iago Pikachu foi lançado na direita e cruzou para Nenê chegar batendo. Aí o craque não perde. 1x0 o Vasco. O Leão se lançou ao ataque. E no segundo tempo, um lance polêmico. Mena chutou, a bola bateu em Anderson Martins. Sandro Meirahit marcou o pênalti. Aí começou a confusão. Depois de três anos, o juizão consultou o estádio inteiro e foi avisado pelo auxiliar do outro lado do campo. Recuou e anulou o pênalti marcado. Depois disso, o Vasco criou mais. Só que foi o esporte quem balançou a rede. Raul Prata cruzou e André deu uma casquinha tirando de Martins Silva. 1x1 e fim de papo. E então, com essas 25 rodadas na conta, vamos ver como está a classificação. O Corinthians segue na liderança com 54 pontos. 10 a mais que o vice-líder Santos, 44. O Grêmio caiu para a terceira posição com 43 pontos. Mesma pontuação de Palmeiras, quarto colocado. O Cruzeiro é o quinto, com 40. Mesma pontuação do Botafogo, que agora fecha o G6. O Flamengo caiu para a sétima posição com 39 pontos. O Atlético Paranaense é o oitavo com 34. O Vasco, o nono, com 32. A Chapecoense vem na décima posição com 31 pontos. Na sequência, também com 31 pontos, vem Atlético Mineiro e Fluminense. Na décima terceira posição, vem o Bahia com 30 pontos. Na sequência, vem também com 30, Esporte e Havaí. O Vitória é o décimo sexto colocado com 29 pontos. Na zona de rebaixamento, estão São Paulo com 28 e Ponte Preta com a mesma pontuação. O Coritiba é o vice-lanterna com 27 pontos. E o Atlético Goianiense segue no final da tabela. 22 pontos até aqui. Amanhã, vamos conhecer o grande campeão da Copa do Brasil 2017. Cruzeiro e Flamengo entram em campo às 15 para as 10 da noite no Mineirão. Os times empataram no primeiro duelo no Rio por 1 a 1. Como a final do torneio não tem gol qualificado, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer com bola rolando, levanta o caneco. Vamos esperar por um jogo bem disputado e sem violência fora e dentro do estádio. É isso aí. Promete ser um jogão, né? Jogão de bola, com certeza. Nessa expectativa, a gente vai encerrando o Atletas desta semana. Mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail atletasnoar.tv e também pelo WhatsApp, do db21-97986-4957. E não deixe de visitar o site da missão Atletas de Cristo, o endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com.br Atletas no ar. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa semana. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho